Eu sou o mais forte dos sete pecados capitais A noite inútil, mas de dia eu sou eficaz Os cachorrinhos não! Ai, caramba Canta de novo pra eles verem Esse mundo tá imundo, então vou matar esses vagabundos Hum, tinha falado outra coisa Esse mundo tá legal, então vou matar esses animais Não! Não, mas é os animais? Não, os bandidos são os animais Não é animal de cachorro e gato e animais Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Júnior E eu sou a Luana E esse é o nosso canal Jonin Riet Jonin Zada Jonin Zada tá on Galera, e o vídeo de hoje é reagindo ao Então Cord Ah não, então eu corto Mano, a gente acertou o Então Exploda Depois no Então Exploda, a gente... Falou do Então Forte? É, e deu certo E agora o próximo? Então Endureça E ó, Zorão, Zorussola Ichigo Inosuke Só conheço o Zoro E o Ichigo também eu conheço Da Bankai lá, a Brabona Ah, e o nome da música é No Corte dos Espadachins Bem criativo, bem legal Então sem enrolação, bora Bora Eita malandro Quem tá no beat? Não importa o que o mundo disse, Will O que importa É que eu nunca fiz nada Animação da hora, eu gosto Zorão é gata, hein? Zorô, Zorussola É esse beat Tem um Slayer Aí, ó Arranque a cabeça dos que me afrontavam É só assim Muita pereça Mas não esqueça Estou estirando na forma da peça Velocidade e foco total Arranquei sua cabeça Ouro no azoro Contra isso parece o posto A toda a tripulação Com velocidade Outro instrumento E vocação Não quero spoiler Zorô, Zorô Zabu, Zorô A eu Eu tô nesse episódio, por enquanto Ela tá aí nesse episódio Caraca Esse menino Você sabe que eu posso Corto seu corpo no meu Combo, cidadania Nem me importo Sabe que eu corto Corto Jaco a alma e a espada Sem forças Você sabe que eu corto Caraca Você sabe que eu posso Corto seu corpo no meu Combo, cidadania Nem me importo Sabe que eu corto Jato Caraca, doido É o Lucas RT? Caraca 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 Assim, ó Assim, ó Você sabe que eu posso Lê, vi Não posso ver, spoiler Curtiu-se É do Ofis? É do Ataque Ontai, então Agora Mano, esse som tá animal Ficou na cabeça, né? Você sabe que eu posso Quirito Yakimaru Ele tá perto, sai o olho do cara Olha a voz do TK, mano Uau, dois Caraca, maluco RPA, mano Ah, é rosa, mano Olha o beat do Sidney, mano Mandou muito Nossa, eu sou até suado aqui Black MV na edit, brabo Mano, essa música tá sensacional Meu, a gente é acostumado a escutar o TK, tipo, grosseirão E agora ele deu um zagudo Ele misturou Ele misturou a agressividade Mandou uns zagudo muito louco Uns falsetes Maluco Caraca, pegou de surpresa Eu não imaginava Corto! Porque eu nunca vi Nananananananananana Você sabe que eu Eita, poxa Vai quebrar meu PC Você sabe que eu corto! Mano, eu amei demais Esse beat que o Sidney mandou Eu tava até em dúvida Porque no título não tá escrito Produção Sidney Scassio Eu também não tenho costume Como de costume, né? Eu não tenho costume de ver a descrição Então eu fui de surpresa Eu fiquei pensando Mano, quem será que fez esse beat? Esse beat tá incrível E no final mostrou Sidney Scassio O mito dos beat, mano Animal, cara Animal, velho Beat foi o maior destaque pra mim Mas a música em si ficou muito bom também Esse refrão que fica na cabeça Sabe que eu corto! Os personagens eu acho que se encaixou certinho Eu não conheço todos Mas os que eu conheço Eu gostei Eu vi que os ábuns repetiam, né? Os ábuns já estavam no Então se afogue Porque ele usa os jutos de água E ele também tá nesse Que é o Então corte Então eu corto Porque senão vão me jogar nos comentários Falar Ué, então se corte Então eu corte Porque ele é um espadachim da Neva Então faz todo sentido E não tem problema Ele tá nos dois, mano Tá suave Meu, do começo ao fim A música foi incrível Foi, mano Foi, foi Eu achei sensacional Sensacional, real O Zoro eu conhecia O Zabuza O Zoro, o Zabuza O Ishigo Aquele lá do Dragon Ball O Trunks E no Sul Que eu já ouvi falar Já vi umas imagens dele Mas nunca vi o anime Mas já vi também Que é o do Demon Slayer Que inclusive eu vou assistir em breve E agora Não só eu Eu e a Luana A gente vai ver junto Porque agora ela está de volta Com tudo Nas lives da Twitch E a edit do Black MV Sensacional também Como sempre Nunca falha O cara é muito bom Nas edits Faz umas animação Ali igual Pegou o Zoro assim Pegou o TK, né Fez ele mexendo as espadas assim Achei muito louco Mano, o TK impressionou Acho que várias pessoas Não sei Eu nunca escutei Alguma música assim Que ele dava esses agudões dele Ah, nem eu Nunca vi também não Não que eu me lembre, velho Talvez eu escutei É, não que eu me lembre também Eu não estou lembrado Mas o negócio foi impressionante Sensacional Pegou de surpresa Do nada Nem eu consegui Ia, ia, ia Ele mandou algo tipo assim Foi tipo isso que ele mandou Mas ficou incrível O TK Ficou de parabéns, mano Tá incrível Eu já estou anseando Para o próximo, então Pelo visto ele vai esse então Até não ter mais ideia O foco agora vai ser esse então Então esse foi o vídeo de hoje, galera Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sino E nos siga no Instagram Que está aqui embaixo E nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Escanor Eu sou o Escanor O pecado do orgulho Escanor Eu sou o Escanor O pecado do orgulho